Sou o Teu da Faculdade! Ah, meu! De novo, de novo! De novo, de novo, de novo! Volta! E aqui no meio, o esporte, um brinde pelo final. Um, dois, cinco, já! Sou o Teu da Faculdade! Sou o Teu da Faculdade! Caralho! Mais uma vez, última vez, hein! A gente não gosta de ir junto, não! Um, dois, e... Já! Sou o Teu da Faculdade! Ah, é! Ah, é!